Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 28 de dezembro, estamos aí há pouquíssimos dias da São Silvestre a maior corrida do Brasil, a corrida mais famosa, a corrida mais antiga, a corrida mais clássica do Brasil apesar dos pesares, alguém já disse que tem alguns motivos para não gostar muito da São Silvestre mas existem milhares, milhões de motivos para gostar da São Silvestre e eu pretendo estar lá daqui a três dias, dia 31 de dezembro, São Silvestre estou gravando esse vídeo para te motivar a correr essa prova se não for esse ano, que agora quem vai vai, quem não vai não vai, mas que seja o ano que vem seguinte, planejamento para você se capacitar e se preparar para você estar apto, apta a correr os 15 quilômetros da corrida internacional de São Silvestre são 15 quilômetros a corrida e tem gente que acha que é maratona, não é maratona maratona são 42 quilômetros, quase três vezes a distância da São Silvestre 15 quilômetros é uma distância de respeito, não é uma distância fácil, ainda mais no percurso da São Silvestre com algumas subidas aí, mas em um ano você consegue se preparar a não ser que você tenha um problema muito grave de saúde aí, mas você pode estar acima do peso pode não ter nenhum tipo de atividade física, esse plano que eu vou sugerir aí para você fazer, é um plano simples, dura um ano, você precisa se dedicar, você precisa focar você precisa seguir certinho e você vai chegar no final do ano, dia 31 de dezembro do ano que vem preparado, preparada para participar dessa festa aí, não é para ganhar a São Silvestre não é um plano para você ser um atleta de elite ou uma atleta de elite, mas é um plano para você chegar, participar, finalizar bem, feliz, com sorriso no rosto, ganhar medalha, chegar lá no Réveillon com uma medalha, mostrando para a família, para os amigos, para quem você quiser mostra a medalha da São Silvestre, e é uma experiência ímpar então é o seguinte, basicamente, eu já ia fazer esse plano há um ano atrás, perdi o timing aí, o tempo de publicar, mas agora, não tem erro, começou janeiro, mês 1, você vai correr 1km dia sim, dia não, 3, 4 vezes por semana, 1km, somente 1km, por isso que eu falo, você pode estar em qualquer condição física e eu te digo, se você está parado, parado, sedentário ou sedentária, não vai ser fácil eu já passei por isso, já tentei correr, quando eu estava sedentário, tentei correr 1 ou 2km sofri, então, pegue firme, pegue sério, que não é o fim do mundo faça um trotinho, calça um tênis, uma roupa confortável e 1km, começando em janeiro, 1km virou fevereiro, 2km, dia sim, dia não, 3, 4 vezes por semana firme, sério, trotinho, maroto, não precisa fazer um ritmo intenso o importante é manter a regularidade, manter a disciplina se você já corre, já tem alguma experiência ou praticar outras atividades físicas, natação, futebol, caminhada seja lá o que for, bike, triatlon se você já tem uma experiência aí a sua missão é seguir um planejamento às vezes você correu no máximo 5km mesmo assim, faça o que você está acostumado que quando chegar lá em maio, junho, mês 5, mês 6 você vai estar progredindo aí dentro do plano eu vou soltar outros vídeos detalhando falando sobre disciplina, determinação, motivação vou falar que essa postura que você tem pra se preparar pra São Silvestre pode te ajudar em outras áreas da sua vida no estudo, no emprego é uma postura que você vai aprender ou vai reforçar, vai desenvolver, assimilar e esse tipo de postura vai te ajudar em várias áreas então siga aí o planejamento se você já é bem experiente de correr a sua missão é chamar alguém que não conhece não conhece não, que não está acostumado não está integrado, não está habituado a participar de atividades físicas a sua missão é evangelizar essas pessoas pegue uma pessoa, compartilhe esse vídeo divulgue aí a ideia eu não estou ganhando nada com isso muito pelo contrário o meu ganho, a minha vitória é saber que tem pessoas se empenhando, se engajando tomando uma postura aí uma decisão por uma vida saudável uma atividade bacana e eu quero ver todo mundo lá no dia 31 de dezembro Avenida Paulista e o percurso todo comemorando essa conquista beleza? então assim, basicamente é janeiro 1km, fevereiro 2km assim por diante até o mês 10 no mês 10 em vez de passar para 10km você passa para 11 você vai pular do mês 9 que você fez 9km no mês 10 você vai fazer 11 no mês 11 vai fazer 13 e no mês 12 vai fazer 15 então a partir do mês 10 do mês 9 para o mês 10 em vez de aumentar 1 vai aumentar 2km para chegar nos 15km em dezembro ok? não é uma mudança tão crítica assim porque o mais difícil é mudar de 1 para 2 que dobra a distância, certo? depois de mudar de 9 para 11 não é complicado não, ok? durante a série de vídeos que eu vou divulgar durante o ano eu vou falar sobre algumas dicas de treino de vestuário da motivação da determinação que eu já citei eu vou falar aqui alguns tipos de treino quando tiver mais para frente treino intervalado por exemplo você faz um ritmo mais forte depois um ritmo mais devagar depois volta um ritmo mais forte tem várias dicas aí que eu vou passar que eu não posso falar tudo agora porque já está muito longo esse vídeo ok? então missão São Silvestre um ano de treinamento para qualquer nível de condição física aí ok? se você tem alguma restrição muito grave aí eu não recomendo de qualquer forma minha recomendação independente da sua condição é procure orientação de profissionais se você tem condição de participar de uma assessoria de um grupo de corredores participe isso é muito bom trocar experiências principalmente com profissionais que foram capacitados já estudaram bastante recomendo conheço vários professores se quiser recomendação escreva aí no comentário que eu recomendo alguns combinado? então deixa aí seu comentário críticas dúvidas sugestões e acompanhe se inscreva aí no canal acompanhe a série se você não tem o hábito de assistir do YouTube ative o sininho de notificação porque daí quando eu lançar um vídeo você é notificado ou notificada e a gente se vê por aí combinado? bom final de ano bom ano novo bons treinos e um abraço valeu falou